Música Ano de eleições, muitas campanhas e propagandas políticas já estão sendo divulgadas a todo vapor. No Acre, sete candidatos disputam o cargo de governador e oito a vaga para o Senado Federal. E para as eleições deste ano, o programa que é comandado pelo jornalista Itaã Arruda não poderia mesmo ficar de fora. E a partir desta quinta-feira, dia 1º de setembro, os candidatos ao governo e ao Senado serão os entrevistados. Cada conversa é uma conversa própria, com uma característica própria. Eu não posso fazer a mesma pergunta para todos os candidatos. É claro que o interesse público é o que nos dá referência. Então, tendo isso como um norte, aí vamos ver o que o próprio telespectador vai perguntar, porque eu preciso das perguntas do telespectador para qualificar o debate que é trazido aqui para o Gazeta Entrevista. As rodadas com as participações dos candidatos foram divididas em dois grupos. Um com os que disputam o governo e outro com os que disputam o Senado. Após um sorteio realizado com a presença de representantes de todos os candidatos, a ordem das entrevistas ficou definida da seguinte forma. Primeiro, os candidatos ao governo. Dia 1º de setembro, Sérgio Petecão, do PSD. Dia 2º de setembro, David Raul, do Agir. No dia 5º de setembro, será a vez da candidata Mara Rocha, do MDB. Márcio Bittar, do União Brasil, será o entrevistado do dia 6º de setembro. No dia 7º de setembro, Nilson Euclides, do PSOL. No dia 8º de setembro, Gladson Cameli, do PP. E, encerrando os candidatos ao governo, no dia 9º de setembro, Jorge Viana, do PT. As rodadas de entrevistas com os candidatos ao Senado começam no dia 12º de setembro, com Neia Morim, do Podemos. Dia 13º de setembro, Wanda Milani, do PROS. No dia 14º de setembro, será a vez de Dima Sandas, do Agir. Genilson Leite, do PSB, será o entrevistado do dia 15º de setembro. Seguido por Márcio Bittar, do PL, no dia 16º de setembro. E fechando a rodada dos candidatos ao Senado, no dia 19º de setembro, Nazaré Araújo, do PT. Essa campanha é uma campanha curta e 2022 tem se consolidado com a seguinte ideia. Quem tem o seu voto definido já está definido há bastante tempo. Talvez o Gazeta Entrevista sirva para as pessoas formarem uma opinião a respeito do voto que vão dar. Então, quem ainda está indeciso, me parece que o Gazeta Entrevista é uma opção bacana para que essa pessoa conheça um pouco mais dos candidatos. O programa que tem como padrão a interatividade com o telespectador durante as rodadas com os candidatos não vai ser diferente. Ita Arruda sabe que o clima pode ficar um pouco tenso durante as entrevistas, mas espera que nenhum dos convidados haja de forma desrespeitosa ou ofensiva. Eu não sei se vai ser tranquila, é a palavra que resume bem, viu Débora? Essa campanha não tem nada de tranquila. Vamos esperar que ela seja uma campanha a mais respeitosa possível, mas não sei se tranquila, eu não guardo essa expectativa não. A TV Gazeta também irá realizar um debate com os candidatos ao governo do Acre, que já tem inclusive data marcada. Anote aí na sua agenda, será no dia 29 de setembro, às 11h45 da manhã.